Olá, bem-vindos ao canal, eu sou o Thiago, e a Capcom, através do Twitter, comunicou estacente de um problema gráfico, onde luzes aparecem piscando na parte inferior da tela de Resident Evil 4 Remake, versão de PlayStation 5. A desenvolvedora japonesa diz que está trabalhando na correção do problema, que deve vir nas próximas atualizações. Mas, enquanto não sai a atualização, a própria Capcom sugere alterar algumas configurações dentro do jogo, que podem resolver o problema de forma definitiva ou diminuir a presença dessas luzes, a ponto de não incomodar você durante a sua jogatina. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês as configurações que eu fiz, que fizeram com que as luzes desaparecessem de vez. Bom pessoal, então vamos lá. Aqui em opções do jogo você vai vir em câmera, e aqui embaixo tem duas opções que eu aconselho você desligar. É a oscilação de câmera, isso aqui reduz o movimento da câmera quando o Leon está correndo ou quando está tendo alguma ação, explosão na tela. Muito recomendado, caso você tenha enjoozo ao jogar esse game ou qualquer outro jogo em primeira pessoa, se tiver essa opção eu recomendo que você sempre desative ou diminua ela no máximo. Desfoque de movimento, isso aqui desfoca o seu personagem quando você está correndo, deixa uma sensação meio de borrão nele. Eu particularmente prefiro deixar tudo mais nítido, fica tudo mais bonito, pelo menos na minha percepção. Além dessas duas opções, vamos para a parte de exibição, e aqui embaixo tem mais duas opções que você também precisa desativar. Uma delas é a distorção de lente. A distorção de lente, desligando essa opção, ela diminui o efeito de lente na tela do jogo, diminui aquelas bordas meio arredondadas que tem, que é uma sensação como se você estivesse assistindo o jogo através de uma lente. Já a opção que realmente resolveu o meu problema com as luzes é a profundidade de campo, então você também mantém ela desligada. A profundidade de campo desfoca os objetos que estão muito próximos e dá um foco maior em objetos mais distantes. Mas eu particularmente gosto de manter essas opções todas desativadas para deixar o jogo mais nítido e bonito possível. Além, é claro, de resolver o problema dos gráficos que a Capcom comunicou. Então era isso que eu queria trazer para vocês, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. O que você achou do vídeo? Coloque aqui nos comentários. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos esse vídeo. E se ainda não é um inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!